Já gravando aí galera No meio dos ciclistas aqui Soltinho beleza ó, aqui não tem trânsito nenhum né galera Só o pessoal mesmo de bike aí ó Show de bola hein Tem que andar na moralzinha aqui né Que os ciclistas Estão sempre pedalando aí ó Mulherada pedalando Porém que o que pareça galera Mais mulher hein pedalando aqui Estamos se aproximando da rodovia Ayrton Senna de novo ali galera E vou mostrar ali a estátua do nosso inesquecível piloto de Fórmula 1 A estátua que homenageia o Ayrton Senna Até mesmo porque é a rodovia Ayrton Senna aqui ó Vou dar uma paradinha bem aqui ó Vou tentar filmar ele ali ó Não sei se vai dar pra ver aí galera Vou tentar virar a câmera pra lá aqui ó Pera aí Tá um pouco longe galera Tá um pouco longe ó Olha o nosso amigo Nosso inesquecível Ayrton Senna ali A estátua dele ali ó Com a mão pra cima ali Assinalando tipo o pessoal que passa na rodovia Ayrton Senna que leva o nome dele aí ó Show de bola Aqui ó Beleza galera Então é isso aí galera Já estamos bem próximos da represa aqui Lá nós gravamos E aí meus amigos do Youtube De boa na lagoa Então galera Estamos aqui na lagoa aqui ó Lagoa do parque ecológico aqui Vamos ficar um tempo aqui pescando aqui galera Vou dar uma servadinha aqui Vou ficar um tempo aqui pescando aqui Vamos ver se nós Pegamos uma tilapinha pra nós pôr na tela pra nós aí Beleza As varinhas estão armadinhas aqui ó Show de bola Acabei de armar aí Sacão de serva tá aqui do lado Vou jogar uma serva daqui a pouco aí Estão servando e mostrando pra vocês aí Beleza Esposo tá ali do lado ali ó Ó Ó quem tá em cima do barranco lá Nosso amigo Celso aí ó Um jóia pra nós aí Celso Na pegada aí né Vamos arrancar as bocudas hoje ou não vamos Hoje nós pegamos hein Será? Show de bola hein Vamos meter uma bolachinha do norte aí ó Ó a bolachinha Comiga pra essas coisas aí Aí ó Bolachinha top aí galera ó Saborear ela daqui a pouco com cafezinho aí Show de bola É que eu já pego pra vocês Celso Show de bola galera Represiona aqui ó Bonita a lagoa Show de bola ó Top de linha hein Volenta aí galera ó Volenta aí vamos dar uma servadinha aí Esperar as ações das bocudas encostarem aí Jogou serva na água aí Possivelmente ela já encosta Beleza O pessoal já pescou um Semana aí o pessoal já veio pescar aqui Uns dois três dias aí Então já tá um pouquinho servado aí Beleza Acompanha nós aí galera Vamos ver se Dá umas tilapinhas pra nós aí Ok Beleza Então é isso aí meus amigos Já se inscreva no canal aí Deixa um like pra nós aí Agradeço de coração aí A cada um de vocês Beleza Likeão Depois do likeão galera Raipada ó Na raipada pra nós aí Vocês estão indo muito bem aí na raipada aí Muito obrigado aí Estão raipando bem aí os vídeos aí galera Na pontuação ótima aí pra nós Beleza Isso ajuda demais galera O canal Beleza Então Grande abraço aí Até daqui a pouco Ok Joinha Valeu galera Galera é o seguinte Eu dei uma servada aí com o melasso de cavalo aí Agora eu vou servar com a ração de peixe aí Beleza Eu dei uma servada aí Tá dando uns mexidinhos Mas uns peixinhos pequenos aí Por enquanto aí Vou dar uma servada com a ração de peixe aí E ver se as maiores encostam Mas é só dar uma aguardada aí galera Provavelmente mais tarde elas encostam Vou servar com essa serva aqui Que é apropriada pra peixe Granulado aí ó Olha aí ó Pra ver que tá escrito serva aí Só que tá de ponta cabeça né Do campo serva Ação para peixes Beleza Tá dando uma jogada aqui pra nós ver né Show de bola Deixa eu servar aí Vamos ver o peixe ver A jovem é o peixe vinha Mas tem pequena a gente vai me dar e oού que na avara e na frente A gente vai me dar e a cheia Eu vou me dar e a colle Só aguardar as bocudas aí, galera Só dar um tempinho aí que elas vão encostar Agora na parte da tarde São as dez e pouca aí Vamos aguardar aí Que Com certeza elas vão encostar E as pequenininhas já estão na serva aí Esperar as grandes Beleza Vamos embora Carazão bruto Carazão bruto 1 a 380, galera Olha que bonitão Carazão top Deixa eu dar uma baixadona bonita Show de bola Carazão bruto Certo Bicho gosta de tesourinha verde, hein, mano Começou a encostar, galera Começou a encostar Tirei uma escama grande aqui do antilápia também Vamos ver aí Depois das duas horas aí Começa a encostar Beleza Se tiver mais ação aí Daí põe pra gravar ao vivo aí Beleza, galera Valeu Olha aí, galera Vou tentar filmar o coitinho aqui, ó Bem mansinho aqui, ó Onde que ele tá aqui, ó Vou filmar com meu celular Mas acabou a memória do celular Ó, tô Que a câmera pega longe, galera Mas ele tá, ó Tá Sessenta centímetros de mim Ó, aproximar mais dele aqui Ó Sessenta centímetros de mim o coitinho, ó Agora diminuiu Trinta, aqui, ó Pro focinho dele, ó Tá comendo ração A manhã jogou pra ele aqui É bem mansinho Ei, não vai pra lá não, neguinho Espantar os outros Que eu vou filmar lá Tá tudo pra lá Os outros Olha, ó Comendo ração de boa Que legal, hein Vai, dá um cheirinho na câmera aí, vai Dá um cheirinho na câmera, vai Ó, que legal, galera, ó Menos de um palmo aqui da minha câmera, ó Ó Show de bola, hein Comendo ração aqui do show, ó Ó Ele vai tocar na câmera, hein Rapaz, que incrível, hein Que bichinho manso, ó Selvagem, hein Selvagem, hein Selvagem, hein Selvagem aqui do parque ecológico Aqui, ó Ó Tem um monte pra lá, galera Eu vi até um filhotinho Esse aqui é o mais mansinho que tem O outro deu o alerta pra se correr Mas ele não quis correr, não Ele tá aqui, mas nós Ó, ó Encostou na câmera quase, ó Ó Nossa Eu tô falando aqui, galera Não tá nem aí, não Tá com medo aqui de boa Tranquilão, ó Eita Vem, vem, vem Aí, ó Tá quase encostando na câmera Show de bola Deixa eu tirar minha mão Senão ele vai morder meu dedo aqui Aí, ó O bichinho é bonitinho Ó o focinhozinho dele Como é fininho, mano Cê é louco Ó o rabão dele Mal da hora Show de bola, hein Topzeira Tá sendo filmado, hein Com a tia Os outros tem uma plumagem mais escura, galera Tem uns que é dessa cor aqui, ó Tem outros mais Mais claro ainda Esse aqui é meio vermelho, hein Tem um ali que é mais vermelho que esse ainda E tem uns preto, né Os mais preto também É top de linha Deixa ele de boa aí, né, galera Olha, ó Quase encostando nele aqui, ó Se eu quiser até pegar nele, eu posso Ó Tô de bola, hein Mas corte com minha raçãozinha, ó Raçãozinha de cavalo aqui, ó Como é, jogou, ele tá gostando, hein Tô de bola É isso aí, galera Então, vou Vou desligar aqui porque Vai ficar muito longo aí o vídeo Mas é maravilha Bela natureza, hein Pleno centro de São Paulo, galera O parque ecológico aqui, ó Cercado de cidade Por todos os lados aí Tem esses animais aqui ainda Tá muito preservado aqui Tem coatis, tem Tem paca também, galera Tem capivara Tem outros animais aqui também Tem até uma arapanga aqui Eu já vi ela cantando aqui duas vezes Não cheguei a ver ela ainda Mas eu já vi ela cantando aqui No parque aqui Eu não sei se ela tá presa, né, galera Ela canta lá pro fundão, ó Eu não sei se ela tá presa Mas coatis aqui tem muito, ó Esse bando aqui tá mais ou menos Uns 10, 12 aí O resto correu tudo Não, que me viu lá Isso aqui ficou pra trás Mas os outros tão ali próximo Ali atrás do barranco ali Quando a gente se aproxima muito deles Sobe na água Fica bom pra você filmar aí Show de bola Valeu, galera Tem mais de coatis aí Me acerva, bicho Tá comendo minha serva, bicho Vai rapaz, tu é afogado mesmo Vem com a ti Vem aqui, deixa eu te filmar de novo Ó Tá comendo minha serva ali, galera Ó, tá vindo de novo Ó Ó, deu um cheirinho na câmera Aí sim, hein Aí, ó Vem, vou te botar mais um pouquinho de serra pra tu Vem, vem Vem aqui, vem Daorinha, hein Parece um guaxinim Olha aí, galera Vem comendo na mão Ó, toma É Vem, toma Aí, galera Ó, comendo na minha mão Ó Vê 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 se não é legal isso, ó Ó Comendo na minha mão Coati, ó Aí, ó Não vou passar a mão nele Porque vai me morder, né O bicho tem um focinho Os dentão, hein Olha aí, ó Comendo na moral Na minha mão, hein Show de bola Olha aí, Coatizinho Topzeira, mano Tá bom Agora Ficou mais no chão aí Aí, ó Sensacional, galera Sensacional Aí, ó E aí, galera As varinhas tá armadas aí Mas hoje não tá pra peixe não, hein Galera Peguei aquele cara lá Tirei o escama da antilápia aí Mas Tá devagarão hoje, hein Devagar mesmo Quase parando E Daqui a pouquinho Eu tô parando a pescaria aí Beleza Eu vou só tirar as coisas aí, galera Eu vou dar uma parada aí Beleza Essas imagens que eu fiz do Coati aí Já valeu a pena Foi muito da hora Show de bola E eles continuam ali, galera Ó Outro bando ali, ó Do outro lado ali, ó Passou uns 10 ali Mais ou menos ali Do outro lado da represa ali, ó Estão tudo lá Daqui eu tô vendo eles Na câmera aí não dá pra ver Porque tá muito longe Mas estão tudo do outro lado lá Aqueles lá é outros É todos pretos Aqueles que estão do lado de lá Que tava do lado de cá Era preto Tinha metade preto Metade marrom Show de bola Estão tudo lá na beira d'água Do outro lado lá Beleza Então é isso aí, galera Tô encerrando o vídeo aí, beleza Um abraço Cada um de vocês aí Muito obrigado Pra acompanhar o vídeo aí É... Próximo final de semana Tem pescaria aí Pra nós novamente, beleza? Hoje vim só tirar um lazerzinho aqui Uma mulher e um amigo meu aqui E... Ver como é que tava Estilado aqui Mas se lá pra hoje Estão paradona Não encostaram na serva aí Eu dei uma servada Não puxa a serva adequada aí, galera Talvez seja por isso Que elas não encostaram, né? A próxima vez que eu vim Eu vou trazer a serva certinho aí E ver se elas nos encostam Hoje tá meio de paradão, né? Beleza? Grande abraço a todos E eu tô olhando daqui, ó Nossa, mas tem, hein? Quati do outro lado lá, galera Um monte, hein? Nem pra onde eu tô apontando a câmera aí Passando lá na beirinha da represa lá Você assistindo a TV aí Acho que dá pra ver, hein? Passando lá do outro lado Um monte Beleza, galera? Então um abraço Pra cada um de vocês aí Fica com Deus Até a próxima Se Deus assim nos permitir Tchau, obrigado Valeu